Fala pessoal, tudo bem? O nosso tema agora é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Vamos descobrir qual o pensamento, qual o sentimento e qual vai ser a atitude dessa pessoa em relação a você. Mentaliza a sua história, mentaliza a sua situação e vamos juntos descobrir, tá pessoal? Pessoal, lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Então mentaliza a sua realidade aí e vamos juntos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, qual o sentimento, qual vai ser a atitude dela. Bom, como eu já falei, na hora de fazer a sua escolha, coloca a sua vibração, pensa na sua realidade, para você conseguir ter a sua resposta, tá bom pessoal? Bom, e antes de mais nada também, segue a gente lá no Instagram. O Instagram é o canal Enigma do Oriente, tá? De segunda a sexta tem live lá no Instagram. É uma live já bem conhecida, a galera gosta bastante da nossa live. Então faça como a maioria das pessoas do Instagram estão fazendo, curtindo o canal Enigma do Oriente, lá no Instagram, tá bom? Bom, e aqui é o pensamento, sentimentos e atitude dessa pessoa com você. Mentaliza aí. Vou fazer os três montinhos aqui e você vai fazer a sua escolha. Vamos que vamos, hein? Olha, um montinho três, a pedrinha branca, um montinho dois, a pedrinha marrom e um montinho um, a pedrinha preta. Faça a sua escolha, escolha com bastante cautela para você realmente conseguir ter a sua resposta aí, tá pessoal? Vou afastar a opção três, vou afastar a opção dois e vamos na opção número um. Pensamento dessa pessoa por você, sentimentos e atitude. Para quem escolheu a opção número um, a pedrinha preta. Vamos ver se ela está pensando em você, tá pessoal? Mentaliza a pessoa que você gosta aí. Vamos focar na pessoa que você gosta e vamos descobrir juntinhos aí qual o pensamento, qual o sentimento dela por você. Bom, gente, para quem fez a opção aqui pelo... Para quem escolheu a opção número um, vamos lá. Se a pessoa pensou em você, sim, gente. A pessoa pensa demais em você. Essa pessoa vem fazendo planejamentos. É um planejamento que ela está fazendo com bastante devagar, com bastante paciência. Por que esse planejamento é feito dessa maneira? Porque essa pessoa, ela está avaliando o terreno para saber se você está com alguém, se você não está com alguém, tá bom? Essa pessoa, independente de você estar com alguém ou não, ela vai disputar você, seja com quem for. Essa pessoa é uma pessoa que o pensamento dela é de entrar numa disputa para ter você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sentimento por você, é um sentimento que vem crescendo, tá? Vem evoluindo esse sentimento no coração dessa pessoa. É um sentimento com muita abundância, tá? Tem muito sentimento aqui, pessoal. Se a pessoa gosta de você, pensa em você com sentimentos, tá? Tem amor, entendeu? Gosta de você. Essa pessoa, ela pensa em te dar uma estrutura. Ela quer ter uma estabilidade com você. Você é o sonho dela. Ela vai te dar boas notícias. Ela quer uma harmonia, tá? Entre vocês. E veja bons momentos acontecendo entre o casal, entre vocês dois, tá? Essa pessoa quer um novo início com você. Essa pessoa, uma pessoa que ela quer o início e o reinício, quer uma aliança, tem muito desejo sexual aqui. Essa pessoa está com muita clareza do que ela quer, tá, pessoal? Essa pessoa está com mais honestidade sobre os sentimentos dela. Ela sabe o que ela quer, sabe o que ela deseja, tá bom? Essa é a linha de sentimento. Ela pensa em você com amor, ela sente amor por você e ela vai agir. Por que ela vai agir? Porque tem amor, tem paixão, tem desejo, tá? Mas ela vai agir, gente, com cautela, com um pouco de frieza. Por quê? Porque ela não sabe como você está em relação a ela. Ela não vai chegar se declarando, tal, tal. Ela vai chegar devagarzinho pra entender o que que passa na sua mente, como você vai recebê-la e assim por diante. Dependendo da forma que você receber essa pessoa, ela vai querer, sim, novos caminhos com você. Ela vai ter vontade de estar ao seu lado. Por quê? Porque ela entende que você tem todas as qualidades que ela precisa e que ela admira em uma pessoa. Eu estou falando bem assim pra você entender. Essa pessoa tem paixão por você. Essa pessoa tem um pouco de dúvida porque ela não sabe o que que você quer com ela. Entendeu? Se depender dessa pessoa, ela quer retornar pros seus caminhos. Mas ela necessita de um sinal seu pra saber o que ela deve fazer, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos, qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 2, tá? A pedrinha marrom. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, aqui essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Claro que pensou, gente. Essa pessoa, ela pensa assim em você, pensa demais em você. É uma pessoa que quer mandar notícia pra você, quer se comunicar. Ela quer ofertar uma estabilidade a você. É uma pessoa um pouco imatura, tá? Essa pessoa, ela quer uma oportunidade estar com você novamente. Essa pessoa é um pouco infantil em algumas coisas. Porém, é uma pessoa que gosta de você. Dá a maneira dela, mas ela gosta de você. E esse gostar faz ela pensar muito em você. Ela acredita que você também possa gostar dela. O movimento é muito favorável, movimentação, pra vocês conversarem, acertarem as coisas. Porque parece que houve um final, tá? Vocês romperam, vocês estão distantes. Mas eu vejo essa pessoa querendo marcar o encontro pra tentar acertar as coisas entre vocês. Porque aqui há sentimento. Essa pessoa gosta de você. Ela não sabe o que faz longe de você. É uma pessoa que ela sabe que tá no caminho certo quando ela pensa em reconciliação com você. Ela entende que ela tá no caminho certo. Que ela está fazendo a coisa certa. O coração dela pede pra ela tentar equilibrar as coisas entre vocês. Por isso que ela vai insistir em buscar você, em equilibrar, querer uma nova chance, uma segunda chance. Essa pessoa vai se permitir fazer mudanças na vida dela pra tentar acertar as coisas entre vocês. Ou seja, essa pessoa realmente quer uma nova oportunidade, nova oportunidade de compromisso com você. E ela vai lhe falar isso. Eu vejo ela indo nos seus caminhos, ofertando uma estabilidade, planejando estar com você. Porque tem muita paixão aqui, gente. Aqui tem carinho, tem paixão. Você é o sonho da vida dessa pessoa. Ela pensa demais em você. Existem sentimentos verdadeiros aqui. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter um compromisso sério. Morar, casar, beijar... É, beijar não. Morar, casar, noivar. Ela quer alguma coisa muito sólida com você, tá? Porque ela entende que você é a pessoa que completa ela, tá? Sem você, ela se sente abandonada, se sente largada, se sente mal, entendeu? Essa pessoa longe de você, ela sente um total abandono. E ela necessita muito da sua presença, tá? Essa pessoa gosta de você, tem sentimentos. Não demonstrou muito quando teve oportunidade. Porém, eu vejo ela agora querendo sim uma oportunidade para que ela possa demonstrar pra você realmente que ela tenha amor, tem desejo, que ela quer estar com você. Esse fim que vocês deram a essa relação aí, esse bloqueio, não está fazendo bem a essa pessoa, como também não está fazendo bem a você. Eu vejo pessoas aqui à noite sem conseguir dormir, tá, pessoal? A maioria das pessoas está nesse processo ainda. Isso não é legal. Por isso que aqui eu digo pra você, se a pessoa realmente pensa em você, ela sente amor e deseja sim ir ao seu encontro. Pra quem fez a escolha pela opção número 2, parabéns, tá bom? Vamos para a opção número 3. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá? Especialidade, amarração amorosa. Opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, vamos descobrir juntinhos aqui, sentimentos e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Pra você que escolheu a opção número 3, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Sim, gente. Pensa a pessoa sim. Só que ela pensa com um tipo de... Como posso falar? Com um tipo de tristeza. Essa pessoa está com tédio, está com muita dúvida. Ela pensa em você com muita dúvida. Ela não está bem. Essa pessoa está com uma... Ela está estagnada. Ela está insatisfeita, tá? Está muito parada. Eu vejo que essa pessoa, ela está triste, parada, insatisfeita. Aqui, provavelmente, vocês brigaram, né, pessoal? Aqui houve algum tipo de briga, alguma coisa assim. Porque essa pessoa não está bem. Essa pessoa realmente... Ela não está deixando as coisas fluírem. Ela está com falta de clareza. Ela está com indecisão. Está tudo muito parado, tá? E eu vejo essa pessoa se sentindo sacrificada, tá? Alguma coisa aconteceu aí. Vocês terminaram, brigaram. Essa pessoa está muito sacrificada. Não está com sentimento bom, tá? Essa pessoa aqui, ela está afastada de você pela mente. Ela tem amor por você. Porém, ela não consegue fazer nada. Provavelmente, aqui, essa pessoa pode ter alguém, tá, gente? Porque eu vejo que ela tem amor por você, mas está distante, está evitando você. Ela não consegue te esquecer também. Provavelmente, ela tem, sim, uma outra pessoa. E, para ver você, ela tem que fazer uma viagem, tem que fazer uma escolha também. E ela pensa demais nisso, tá? Pensa demais. Você está demais na mente dela. Ela quer, sim, voltar para a sua vida. Ela quer estar com você. Ela quer estar no seu caminho. Ela sabe que vai conseguir isso, porém, no momento, ela está muito parada. Totalmente. Ela está querendo curar o coração dela de alguma situação aí. Ela tem muito amor por você. Gosta de você. Ela está controlando o emocional dela, tá? E ela está com capacidade de resolver qualquer coisa para poder estar com você. Eu vejo que essa pessoa ainda vai celebrar com você alguma coisa, tá? Eu vejo que vocês vão celebrar momentos aí bem legais aí, tá? Essa pessoa tem muito desejo. Ela vai se comunicar com você. Eu vejo ela fazendo uma viagem para te encontrar, reencontrar, para estar com você. E eu vejo vocês celebrando. Eu vejo vocês comemorando bastante, tá, pessoal? Você e essa pessoa vão comemorar. Vocês vão ter uma estabilidade. Vão ter momentos felizes. Assim que ela sair dessa paradez. Que ela está tentando resolver alguma situação para poder voltar para a sua vida. Então, não faça pressão. Espera mais um pouquinho. Que essa pessoa está se resolvendo para voltar para os seus caminhos, tá bom? Gratidão. Não convenou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548.